Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, foi muito pedido, como eu havia dito nos vídeos anteriores, que foi muito pedido por vocês como fazer com a fibra tramada. Grazi, como faz o alongamento na fibra tramada, né? Então eu fui um pouquinho além, já postei aqui pra vocês o vídeo de fibra tramada. Se você não viu ainda, corre lá pra poder assistir. E agora eu vou mostrar pra vocês como encapsular a fibra tramada também. Então é isso aí, né? Espero que esse vídeo ajude vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo pra mim, que eu leio todos os comentários. Me siga, me siga nada. Dá o joinha no vídeo pra eu poder ajudar. E bora lá conferir o procedimento. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como encapsular o fitilho, né? Como trabalhar com o fitilho, tá? Eu vou fazer essa encapsulada na fibra de seda. Então, a minha unha já tá toda preparada, tá? Já preparei, já passei desidratador, primer, tudo. Agora eu vou começar o procedimento. Vou usar o capa base aqui do Volia. Vou passar uma camada do Classique. Já pra me colocar a minha fibra. Vou passar uma camada do Classique. Já cortei a minha fibra. Tô usando a fibra da Cúchul. Vou fazer ela fixar aqui na unha, né? Eu faço um objeto. Pensei a minha fibra. Eu faz uma camada do Classique. Vou levar na cabine pra fixar. Gente, vou cortar aqui um pouquinho. Cortei. Já vou cortar o comprimento também, né? Esse pedaço que eu cortei eu guardo, tá? Não jogo fora. Tô usando o mesmo gel, vou passar ele aqui em cima e também já vou passar ele na ponta. Pode ir lá. Cinco seguintes. Curvo. Curvo. Curvei. Vou passar mais uma camadinha. Pode ir lá. Agora vou colocar minha presilha e vou levar na cabine. Vou tirar a gominha. Vou lixar pra vou acertar essa unha. Lixo por cima. Que por cinco seguintes. Aqui dá um outro pé a tinta. gente tô passando um pouquinho de top coat aqui tô usando o da volia, pode levar na cabine pra mim, levo na cabine gente, então vou pegar meu fitilho, né, vou colocar onde eu quero vou cortar, sempre corto ele maior, novamente se eu quiser mais fitilho, eu coloco mais beleza gente, sempre corto antes da unha é sempre bom ter uma tesourinha assim de ponta mais fininha, né vou cortar do lado de cá também ok gente, agora que eu coloquei o fitilho, né, vou passar uma camadinha de gel tô usando o Acrygel da Starneil, transparente vou passar aqui onde eu quero que vai o meu glitter gente, tô usando o glitter prata vou colocar o dedinho dela aqui e vou até onde dou uma apertadinha, né, pro glitter assentar bem ali no gel levo na cabine gente, a minha estrutura tá fininha, né, então agora eu vou encapsular essa unha vou rolar na área da cutícula vou rolar na área da cutícula nas laterais vou trazer esse gel lembrando de levar bem nos cantinhos vira pra mim vira, 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 vira ok pode ir lá na cabine pra mim 30 segundos na cabine minha cabine é de 36 lâmpadas, né gente, dou uma batidinha já venho, já curvo ok coloco presilha dou uma pressionada levo novamente na cabine por 90 segundos gente, vou tirar aqui, ó a colinha do gel capa pegajosa e começo o processo de acabamento, tá o acabamento, gente, é acabamento normal, tá vou dar uma acelerada no vídeo aí e aí e aí e aí Pode ir lá na cabine para mim. Gente, está prontinha, agora eu posso passar o óleo de cutícula aqui. Está fininha, está com curvatura, acho que a grande dificuldade do pessoal que faz a unha muito encapsulada, é encapsular e depois acabar na hora de lixar retirando a decoração, por isso que a estrutura antes de fazer a encapsulada precisa estar bem fininha, para que na hora que você encapsule essa unha não fique tão grossa e você não precisa lixar tanto e acabar interferindo na sua decoração. Então, estrutura bem fininha, não tem erro. Então, é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado bastante a questão do fitilho, que muita gente tem dificuldade também. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Então, é isso pessoal, gostaram do vídeo? Então, se você gostou, já deixa o joinha aqui no vídeo para poder ajudar, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo, inclusive com sugestões para os próximos vídeos. E é isso, vou deixar minhas redes sociais aqui também, se vocês quiserem me seguir lá, lá eu posto muito conteúdo legal também. É isso aí, espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!